Olá pessoal, o React voltou aqui no canal do YouTube, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, depois eu coloco esse videozinho que é sempre rápido, mas eu acho muito importante, tá? Hoje nós vamos reagir aqui ao vídeo do doutor Dayan Siebra, ele tem 6.310.000 inscritos no canal do YouTube dele, veja bem, é um sujeito, um influencer, e é um doutor com excelentes colocações, de vez de passar, ele não está se criticando aqui a pessoa dele, esse vídeo aqui tem 40 minutos, eu me dei o trabalho ali de assistir todo o vídeo, todas as colocações que ele faz a respeito de vitaminas e as correlações com a sintomática do corpo, sintomas que aparecem no corpo, são fidedignas, são dignas de um profissional qualificado para dar uma avaliação. O problema está quando mistura a medicina com a nutrição, ou vice-versa, o nutricionista não tem que se meter na vida do médico, e o médico não tem que dar receita. E aqui, o mais importante de tudo, não é nem a questão que ao longo do vídeo ali, ele coloca algumas receitas, e isso é privativo do nutricionista, se atentem bem para isso. Mas é a questão justamente que está no título, 10, 10 claros que seu corpo está gritando, os sinais que ele apresenta, ok, mas por um multivitamínico. E aqui eu vou entrar de sola, como a gente diz na linguagem, para quem é familiarizado com futebol, fazendo uma falta feia. Porque assim, o multivitamínico, vocês me desculpem, mas está mais do que comprovado, cientificamente, de que esses multivitamínicos é dinheiro jogado fora. Por quê? Porque o conteúdo deles não é bom para o nosso corpo? Sim, é bom para o nosso corpo. Agora, é necessário saber qual vitamina ou mineral vai ser administrado, em que momento e o porquê. Todos juntos, traz um problema muito simples, que eu vou esclarecer para vocês agora, de maneira bem tranquila. É o problema de que vários desses multivitamínicos competem pelo mesmo sítio de absorção. Então, o teu corpo vai optar por usar um que esteja precisando, mas os demais que estão ali vão sair no xixi, vão sair no teu suor, em alguma outra forma de excreção do teu corpo. Então, não tem porquê se usar o multivitamínico, é dinheiro gasto fora. Você tem que ir no endócrino e também ir no nutri, que daí vai ser feito um trabalho estratégico de uso eventual, quando a alimentação não suprir toda essa necessidade. Então, essa é a minha crítica inicial. E a minha crítica secundária é toda vez que o profissional está querendo vender alguma coisa. E eu acho que não tem problema, sendo um bom produto, o profissional associaça o nome a este produto, mas, sendo ele um multivitamínico, já começa a haver problema. Ainda mais num profissional com mais de 6 milhões de seguidores. Vamos ver o que ele diz aqui. Isso, meus amigos, que a fórmula multivita, ela foi preparada com os nutrientes que vão abastecer corretamente o funcionamento do seu corpo. Então, a fórmula multivita que ele está vendendo aqui, que ele ajudou a preparar ou que é preparada e que ele está negociando aqui, vão ajudar o seu corpo. Como? Quando? Que corpo? São 6 milhões de seguidores, todos precisam do mesmo multivita? Então, eu acho bem complexo esse tipo de situação. Esse é meu react de hoje. Peço atenção para vocês de profissionais vendendo produtos específicos. Aqui no meu canal vocês vão ver eu criticando ou elogiando, ou até recomendando marcas, mas sem nenhum tipo de vínculo a essas marcas. Ok? Era isso por hoje. Beijo!